oi galerinha tudo bem então tô com um novo canal aqui para avisar para vocês que que eu entrei nesse canal agora eu tava jogando flip side eu vou ter um monte de vídeo desses então já vai deixando seu like se inscrever no canal e gente eu tô querendo mais seguidores porque quem tá se inscrevendo esse vídeo vai deixar seu like se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificações eu vou colocar meu meu instagram aqui e meu negócio para vocês me seguirem lá um beijo e vamos lá gente então eu vou começar aqui com vocês para vocês fazerem já vai deixando um like de que eu já mandei então é mande desafios porque eu quero fazer tipo muitos quando a gente vai com uns 10 20 por aí eu faço tudo então um beijo tchau uma mulher